Com licença. Oi, Sidney André. Oi, oi, Sérgio. Oi. Tudo bem? A gente vai se ferrar, né, Sidney? Ah, que isso, Sérgio, vai dar tudo certo. Bem, eu tenho que dar uma saída, eu tenho um compromisso, eu volto dentro de duas horas. Tudo bem, senhor Sérgio? Tudo bem. Vamos. É, você me colocou numa fria, seu severo blanco. Alô, eu quero falar com o Eduardo Corrêa. Alô? É o Eduardo. Oi, Sérgio. Sérgio! Alô, Sérgio! Oi, eu tô aqui desesperada, vem me ver, vem agora me ver. Oi, Camila. Camila, eu tô numa fria. Eu tô numa fria mesmo. Numa fria? O que que aconteceu? Vem pra cá, eu tô no comitê. Pode ver. Não, não tem ninguém. Vem aqui, eu te conto tudo, eu tô numa fria. Eu vou perder as eleições, Camila. Tá bom, eu vou voando pra aí, um beijo, tchau, até já. Era ele, Eduardo, era ele, ele quer que eu vá até o comitê? Ele tá com problema lá com as eleições? Será que ele... Será que ele vai me dizer que vai largar tudo, vai abandonar tudo? E vai partir pra outra comigo? Será que é isso que ele vai me dizer? Não sei, Camila, pode ser. Pode ser. Qualquer coisa, se precisar, eu tô aqui, tá? Você é a pessoa mais legal que me aconteceu na vida, Eduardo. O Severo está numa idade muito especial. Por isso eu até entendo que ele tenha tido uma paixão por você. Mas acabou. Ele percebeu que tudo não passava de um equívoco. É, tudo foi um equívoco dele. Os homens depois dos 50 anos, meu Deus, eles ficam tão indóceis. É verdade, parece que bate uma certa insegurança. Aí eles ficam se fazendo milhões de perguntas. Será que eu tô ficando velho? Será que eu ainda tenho algum charme? Quanto tempo de virilidade não me resta? Nesse ponto, nós mulheres aceitamos com mais serenidade, com mais maturidade, a nossa idade. De qualquer forma, você foi maravilhosa. Eu acho que eu fui realista, Gilda. Agora tem uma coisa que eu tenho que te contar. O Severo. Sabe, o Severo sofreu durante alguns dias depois da sua partida. É mesmo? Claro. Claro. Bonita como você é. Educada. Culta. Você realmente balançou o coração do velhinho. Mas agora, graças a Deus, está tudo bem entre nós. Passou o vendaval. Finalmente ele atingiu a maturidade. Ele anda muito ocupado com a constituinte, com a eleição do Sérgio. E até quando você pretende ficar em Ouro Verde? Até meu avô se recuperar totalmente. Claro. E você não tem ninguém, Bárbara? Como assim? Algum homem que você se interesse? Está em Paris. Ah. Você o conheceu depois que você voltou, né? É, eu conheci um lugar lindo. Um lugar que eu costumo passar os fins de semana para andar a cavalo. Ele é francês? É, é francês. Alô? Bárbara, sou eu, Severo. Alô, mon chéri? Umaquela coincidência. Eu falei justamente de você com um amigo brasileiro, Gildan. Sim, sim, Gildan. E você? Tudo bem, meu chéri? Gildan até aí com você? Papi está bem. Ele é sorti do hospital hoje em dia. Ele está já em nós, mas ele deve ainda se reposar. Eu já estou aqui há cerca de 20 dias, um mês, e depois eu parto para Paris. Você vai ficar muito mais. Vai ficar a vida inteira comigo. Toda a vida. Toda a vida. Eu te prometo, meu chéri, rester com você toda a minha vida. Eu não te laisserai jamais. Au revoir. Tchau.